Rapaziada, finalmente o dia de sortear as 4 facas que eu peguei exclusivamente para usuários do cupom CACHURA1337 ou cupom DOG no Insane.GG. Agora é DOG, antes era DOG30, então se você utilizou na época que era DOG30, relaxa, você participa do mesmo jeito. Quais são as facas? M9 Doppler, M9 Damasco Steel, Boi Marble Fade e Bayonetta Ultraviolet. 1.342 pessoas participaram do sorteio, então eu irei sortear 4 números entre 1 e 1.342. Primeiro número, 1.161. Paulo André.Pinheiro, ele realmente depositou, tem aqui ó, a print provando, ele tentou colocar de novo e apareceu o erro ali dizendo que não dá pra colocar de novo. E ele utilizou o DOG30 e o CACHURA1337, ou seja, utilizou duas vezes o cupom. Então, Game Boy, M9 pra você irmão, muito obrigado por utilizar o cupom. Mais um número, 1.174. Galera, acabei de confirmar com a estafa do site, ele realmente usou, então para o Zambloski, Boizada, Marble Fade. O terceiro, 1.174, mandou a print, ó, com a show 1337. Erro ao ativar o código promocional, o código promocional foi ativado, confirmado pela staff. Mais uma faca agora, a M9 Damasco Steel. E falta a Bayonetta, Bayonetta Ultraviolet. Mais simplesinha, só que continua sendo uma faca do caramba, mano. E pra finalizar, 50. É um dos primeiros que preencheu o formulário. E é isso, Bayonetta Ultravioleta. Então, rapaziada, F5, tudo enviado. Vamos revelar um novo sorteio, vamos fazer um novo sorteio. Tá na hora, né? Fala, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, que eu tive o 337. Mais, 372 dólares. Na verdade, um pouco menos. Nossa, está tudo que eu tenho aqui. 298, vamos, mano. Sei lá, duplicar essa grana, eu tenho o objetivo de uma faca de ouro. E de todas as facas de ouro que existem no CS, essa é com certeza, mano. É a que eu mais gosto. Ela custa 900 dólares. Em reais, isso dá uns 5 mil. Vamos acreditar, mano. Já vou colocar aqui uma desenho dourado, 50 dólares. E, mano, eu vou tirar quando der na telha. É a famosa lei do Thanos, rapaziada. Quando você vê ali que crachou muito baixo, segura um pouco. Que a chance de crachar baixo, normalmente, é grande, ó. Falei, aconteceu. Então, fica essa calma. Eu não vou apostar até voltar a ter um verde. Enquanto isso, ó. Só lembrando. Recarregar. Cubão Cachorro 1337 aqui no site. 100% de bônus. Dobre o que você depositar. E se você já fez algum depósito, vai de Cupom Dog. Esse dá 30% de bônus. E aí, irmão? Boa sorte. Ó, rapaziada. Deu um laranja. Vou colocar um itemzinho aqui. Vou tentar retirar no 2. Vou me garantir no 2. Pra voltarmos a estaca 0. 1,60, 70, 80, 90 clicantes por causa do ping de chute. Mais 50 dólares. Esse eu vou deixar subir um pouco mais. Eu acredito no 3. E deu ruim. Ruim demais. Ó, não apostei nesse, mano. É régua. Dá um baixo na sequência. É outro baixo. Se for repetir o que aconteceu, agora vai dar mais um cinza e depois um laranja. Será que... Ah, não é possível. Ou é, né? Não sei. É isso, rapaziada. 1,50 dólares. E vamos sonhar. 2. Eu quero mais um pouco. 2,5. No 3. No 3. E eu fui muito preciso. Se eu esperasse até o 4, ia dar ruim. Só que agora eu vou, mano. Eu vou 13,37. Ah, eu não acredito. Eu fui um idiota. Vamos... Vamos no 160. Nossa skin mais cara no 2. Por isso que eu digo, guys. Joguem safe. É a melhor cal que eu posso passar pra todos. Ó, chegou no 2. Eu retiro um pouco antes por causa do ping. God. 161. Virou ali 330. Cara, se eu consigo colocar essa butterfly de 330 e multiplicar no 2, eu chego muito perto do meu objetivo. Mas muito perto. Porém, pelo que eu estudo, pelo que eu conheço do site, pelos meus cálculos, vai dar mais um laranja. Então eu vou colocar 50 dólares. Um 5. Putz grila. Estou lascado. Vocês tem que anotar isso, mano. Dê um baixo. Todo mundo acha que na sequência vai dar um alto. Não, é o contrário. Deu um baixo, vai dar um mais baixo ainda. Logo em seguida. Confia no pai. Agora subiu. Mano, eu posso tentar matar o jogo em uma jogada só. 430. Se eu consigo acertar o 2,5. É nóis. Acabou. Esquece. Mas é uma transcação. O próximo vai dar um 13,37. E eu vou botar a minha faquinha de 100 dólares. Vamos lá. 13,37. Vamos botar a butterfly, rapaziada. É a nossa esperança. Quanto mais alto o valor do item, mais ele multiplica. Chegamos em 2. 2,5. Eu estou bem tranquilo. E eu retiro em 2,60 e pouco. E é nóis, mano. 851 dólares. Já que eu estou muito, mas muito perto do meu objetivo. Você vai perguntar, cachorro, qual que é o seu objetivo? Que a gente não sabe até agora, bem? Eu quero essa Bayonetta Lore Factory New de 925 dólares. Partir de 300 e poucos dólares para uma Bayonetta Lore de quase mil é muito bom. Mas é muito bom. Então esse é o meu objetivo. A skin lore em Factory New é rara. E é cara. Só que ela brilha mais que qualquer outra skin do CSGO. Lore Factory New brilha. Brilha, brilha, ponto de cegar. Só que eu estou muito próximo do meu objetivo, rapaziada. Então assim, não vale a pena eu colocar a butterfly. Nem que seja para tentar no 1.3. Que pode cachar no 1.0. E aí tudo vai por água abaixo. É nadar, 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 nadar. Para morrer na praia. Então fica de dica para vocês. Pega o item, vem em swap e divide. Divide pelo máximo que dá. No caso, eu vou pegar oito itens de 100 dólares e um item de 50. Vamos lá. 100 dólares na jogada. E eu preciso de 1.5? 2.0? Não sei. Vamos tentar 2.0. 80? 90? Clico antes por causa do ping. É isso. Depois eu só seleciono tudo. Ah, falta um pouquinho ainda. Ah, não tem problema não. Vai sem dólar. Pior que agora eu acho que vai dar vermelho, mano. Mas ó, tá vendo a importância de dividir? Eu ainda tenho muita chance para conseguir. Eu estou próximo do meu objetivo. Eu perdi duas vezes e ainda estou próximo do meu objetivo. Segue a tal do cachorro. Agora que deu uma estabilizada, vou colocar aqui uma gutzinha. Vamos deixar subir no 2.5 ou no 3. Agora, vai. Para garantir. Toma de 100. 2.0. Esquece, mano. Um pouco antes. Para o ping não vacilar com nós. Seleciono tudo. 998 dólares. Swap. E a faquinha é nossa. Depois é só clicar aqui no perfil. E retiramos a baioneta. Mano, olha esse cara. Ele depositou 6 dólares no site. 6. E saiu com 90. O que ele fez, eu não faço ideia. Eu sei que chegou a minha skin. Back to your new. Galera, 100 K.O. O bagulho brilha. Mas o bagulho brilha e brilha muito. Vocês estão duvidando, né? Vou dar um leak. I got time to get it. Target on me, so my cars are tinted. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Boppin' in the dash and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the wet side. But I'm from the east side. That's how we slide. That's how we ride. Yeah, that's how we ride. Come pro, no lead. Make it easy like 1, 2, 3. Go, go. On 3, 2, 1. I fly, you can't see me. Swish, yeah. Daqui, a mão. Sem K.O. Sem K.O. Isso daqui é muito lindo. 0.05. Só que o legal da Faca Lora é isso. Não tem um desgaste. Um. Não tem um que seja. Você não encontra. A coluna dela limpa. 100% limpa. Irmão, me respeita. Me respeita, me respeita. Eu não tenho luva amarela, mas ela fica legal com a Pandora roxa. Staca. E com a vermelha também. Qualquer uma das duas é esse cargote. Não liga. Não tem um desgaste. Então, rapaziada, só lembrando. Em cn.gg, o link tá na descrição. Deposita por cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz. O importante é ficar aqui em recarregar. Se for o primeiro depósito, cachorro, 1337. 100% de bônus. Dobra o que você depositar. Seja lá quanto você depositar, vai dobrar. A partir do segundo depósito, você pode utilizar o cupom DOG quantas vezes quiser. Esse dá 30% de bônus. Preencheu o formulário. Mas calma. Formulário do que, cachorro? Acabou. Sorteio das quatro facas. O que podemos sonhar agora? M9. Baioneta. Marble Fete. Se você utilizou o cupom CACHORROR137 ou DOG NENSEINE, preenche o formulário. Link na descrição. Não vem fazer fake, porque eu confiro com a staff do site antes de te enviar a skin. Então, se você fizer um fakezinho, se você tentar participar sem depositar, mano, sinto muito. Nunca mais vai participar de nada. E é isso. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Muito obrigado pra quem me apoiou aqui no INSEINE. Continue apoiando. Que eu continue enviando muitas e muitas skins pra vocês. É nóis. Até um próximo vídeo no canal CACHORROR1337. Fá. 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 Fá.